Se o seu paciente vai usar máscara de tação reversa, fala pra ele usar 24 horas, só que você vai ter que liberar ele da escola, senão ele não vai usar. Então o correto, entre nós aqui, se ele usar 16 horas por dia, tá show de bola, tá excelente. Mas você vai falar pra ele assim, cara, você tem que usar 24 horas por dia, só que eu vou te liberar pra você não ir com ela na escola, mas o resto do dia e da noite é obrigatório. Tem que usar 24 horas por dia, entre nós, 16 horas, tá excelente. Mas não fala isso pro seu paciente não, senão ele não usa, tá?